Olá pessoal, mais um vídeo para a nossa playlist com notícias da TV. SBT é processado por piadas de Silvio Santos com Maísa e Dudu Camargo. O Ministério Público do Trabalho de São Paulo condenou o SBT a pagar 10 milhões de indenização por danos morais coletivos, pela provocação à apresentadora Maísa Silva. Em junho, durante o programa Silvio Santos, o apresentador sugeriu que a jovem de 15 anos namorasse o apresentador Dudu Camargo, de 19 anos. Na época, o apresentador chegou a dizer que o jogo era um pretexto para aproximar os dois. Maísa deixou claro que não gostou da brincadeira e disse para o Silvio Santos que não estava ali para arranjar namorado. Lamentou que o apresentador a tenha submetido àquela situação constrangedora. Porém, Silvio Santos ainda insistiu na brincadeira. A ação do Ministério Público do Trabalho alega que houve violações aos direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem de empregados da emissora. De acordo com informações da colunista Mônica Bergman, o SBT diz que não tem conhecimento da ação, não foi notificado e não irá se pronunciar. É isso, se você gostou do vídeo, dê seu like, participe com os seus comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E aí E aí E aí E aí